Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Aqui é Thiago S fazendo mais um videozinho pra vocês Dando glória a Deus por esse solzinho que tá aparecendo aí Porque ultimamente tava chovendo, toda vez que eu ia embora, né? Tava chovendo e quando chove, cara, é osso pra gravar A imagem fica muito boa, não? Então como hoje está abrindo esse sol aí, vou até passar aqui pela corta da praia de Camburi Pra ver melhor esse solzinho aí que tá aparecendo Enquanto isso já vai deixando aí o seu like, deixa aí seu comentário Galera que tá participando pela primeira vez do canal aí Deixa aí sua adição, adiciona no canal aí Não coloca aí inscrito nessas paradas assim que são palavras proibidas E o YouTube tá tirando tudo, então Não escreva like, não escreva inscrito, não escreva retribui Menos um, não escreva esse negócio não Sabe como eu tô fazendo? Quando eu deixo o like Eu coloco Já curti seu vídeo, seu vídeo tá curtido, alguma coisa assim, entendeu? Olha aí que bonito Solzinho maravilhoso, ainda tem umas nuvenzinhas ali Mas o sol abriu A maior parte do céu aí tá bem aberto Então acho que hoje vai dar sol o dia todo, tomara Deus, né? Será que é uma nuvem grande ali, mas Eu acho que o sol vence E é isso aí, agora eu tô passando aqui pela aula de Camburi Vou passar pela Praia do Canto E em seguida eu subi ali a terceira ponte Pra em Vila Velha Esse tá fazendo meu trajeto, né? Diariamente aí Mas meu canal tá prestes a receber algumas mudanças Em breve vocês saberão que mudanças são essas Mas por enquanto eu vou ficar nessa aí, né? Agora eu tô passando aqui na Praia do Canto Vitória Parte mais nobre de Vitória, né? Playboizada Foram tudo por aqui Eu trabalhei nesses prédios aqui E a galera Não tem dia pra isso aí, não Segunda, domingo, velho O cara sai todo da noite Chega de madrugada Trabalha, né, velho? Só estuda mesmo Então tá de boa Mas a gente tamo aí, tamo na luta Nascemos aí com a Vida Ganha Então temos que ganhar ela a força Trabalhando Certo? Vamos no sinalzinho Isso, garoto Lembro quando eu era pequeno Eu costumava vir nessa praia Nessa praia aqui Porque tinha muitos parquinhos, né? Pra brincar e tal Tem aqui a Praça da Ciência Que eu vim aqui Não sei se vocês conseguem ver Melhora bastante aqui, tá? Agora tá melhor ainda, né? Eu vim lá de Cariacê Que eu morava lá na época Eu vim sozinho não, né? Vim com minha mãe Com a família A gente vinha na praia Passava o dia todo aí Bem legal Mas agora eu tô indo mais Na praia da Costa Que é lá em Vila Velha mesmo Mais perto, né? De onde eu moro A nuvem aí já cobriu o sol Mas essa nuvem, ela é passageira Daqui a pouco o sol abre de novo E volta aí a esquentar Mas na praia Faz mais de um mês já Mais de um mês Faz bem mais, rapaz Que eu não vou na praia Uma vez que vem eu vou De uma praia Praia secreta Eu vou gravar lá pra vocês Pra vocês verem lá Como é que é A praia secreta De Vila Velha Tem muita gente que não sabe aí Do caminho Mora aqui E não sabe como é que chega lá E eu vou Tentar mostrar, né? Vamos ver, carrinho Eu tô quebrando aqui Nesse desviozinho aqui Que é mais rápido Eu vou chegar na ponte Então eu pego esse atalho aqui Porque se eu fosse direto Eu ia sair na ponte também Mas dá uma volta maior, né? Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Peço a vocês aí Pra ir deixando seu like Deixar seu comentário Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra ajudar a fortalecer o canal E ativa aí O sino de notificações Pra que toda vez Que eu colocar vídeo novo Você receba aí Sua notificaçãozinha Beleza? Vou ficando por aqui Um abraço a todos E até mais! E até mais! E até mais! Tchau! Tchau, tchau.